Galera, venho nesse vídeo numa edição extraordinária do Diário do Flu, não vai ter edição, não vai ter vinheta, não vai ter nada. Acabou de sair no GE e eu confirmei com os meus contatos, acabei de desligar o telefone agora, interrompi o meu almoço pra trazer pra vocês a contraproposta do staff do Doge. Eles enlouqueceram completamente. Eles pediram três vezes mais do que o Fluminense ofereceu, praticamente. Eles estão pedindo 270 mil reais de salário por quatro anos de contrato e com 2 milhões de reais de luvas. 2 milhões de reais de luvas. Acabei de apurar, o Fluminense sequer respondeu e nem vai responder esse tipo de proposta. É insana, é completamente... parece que eles estão fazendo de propósito pra jogador sair do Fluminense, sei lá qual é a intenção deles. Mas é uma proposta indecente, insana na minha opinião. Respeito a sua, se você discordar, pode deixar aqui nos comentários. Mas eu vim correndo trazer essa informação pra vocês. A contraproposta do Doge e seu staff é três vezes maior do que oferecido pelo Fluminense. Então, conforme eu venho falando com vocês aqui diariamente, eu não sou fã de jogador nenhum, seja ele qual for. Eu sou fã do Fluminense Futebol Clube. E espero muito que o Mário não cometa essa loucura. Porque se ele fizer isso, será uma loucura. Pra vocês terem uma ideia da diferença de valores, do que ele pediu e do tempo de duração de contrato, eu vou passar aqui pra vocês. Na nossa proposta atual, na proposta que o Fluminense fez pelo Doge, o Doge receberia em três anos 5 milhões e 20 mil reais. 5 milhões de reais, ok? Em três anos de contrato. Com a contraproposta do Doge e do seu staff, esse valor aumentou pra 16 milhões de reais. Ou seja, é 11 milhões de reais de diferença. Eu acabei de gravar um vídeo agora pra vocês falando sobre as finanças do Fluminense, quanto custa a nossa folha salarial. E pra você ter ideia e poder, a partir daí, montar a sua opinião, a diferença entre o que o Fluminense ofereceu e o que o Doge pediu é de 11 milhões de reais. Espero de coração que o Mário Bittencourt não cometa essa loucura contra os crofes do Fluminense. Os combalidos cofres do Fluminense. Vamos aguardar as próximas notícias. Pegou todo mundo de surpresa, não era isso, a negociação não estava caminhando pra esse lado. Parece que as coisas mudaram e o staff dele parece que enlouqueceu. É um direito dele pedir o quanto ele quiser e é um direito do Fluminense também pagar quanto ele quiser. Vamos ver quem vai vencer essa queda de braço. Valeu, galera. Até mais tarde. Forte abraço.